Max Verstappen e Lewis Hamilton insatisfeitos com o resultado deste primeiro dia de treinos livres no Grande Prêmio da Hungria. Vamos comentar sobre isso neste vídeo, mas antes, se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1. E bora para o vídeo! Depois de um forte final de semana com o pódio no Grande Prêmio da França, nesse primeiro dia de treinos na Hungria, as coisas não foram nada fáceis para a equipe Mercedes, e principalmente para Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial da Fórmula 1 fez apenas o décimo primeiro tempo durante o segundo treino livre, e após o treino, Lewis Hamilton deu uma entrevista à imprensa falando o quão difícil foi para ele nesta sexta-feira, além de falar de um possível dano no W13 que o fez perder desempenho no final do treino. Durante a entrevista, Hamilton disse O carro está um pouco difícil hoje, é uma loucura como ele oscila tanto de pista para pista. Estamos apenas tentando descobrir como podemos fazer o carro funcionar. No momento, está um pouco solto e não fazendo o que queremos. Então, foi um dia difícil, não consegui correr no final porque sofri alguns danos no carro. Então, perdi muito o Downforce e depois disso foi complicado com o ritmo de longo prazo. Vai ser um final de semana difícil, mas vamos dar tudo, disse Lewis Hamilton. Bom, amanhã vamos ver o que espera para a Mercedes e para o Lewis Hamilton durante a classificação. E já quero saber de vocês, acham que Hamilton vai voltar a subir no pódio nesse grande prêmio da Hungria? Deixe a sua opinião aí embaixo. E outro piloto também que não ficou nada satisfeito com o treino foi o Max Verstappen. O campeão holandês fez o quarto tempo no segundo treino livre. E, além de ter sido superado pelas Ferraris também, foi superado pelo Lando Norris. Mas, Max Verstappen ainda vê espaço para melhorias no RB18 ao longo deste final de semana. Verstappen, durante a entrevista, explicou que a equipe ainda precisa encontrar o equilíbrio do RB18 nas curvas rápidas e lentas, e que muito trabalho precisa ser feito. E, assim como o Christian Horne e Helmut Marko, Verstappen também considera a Ferrari a favorita para o grande prêmio da Hungria. Porém, ele espera que a Red Bull possa diminuir a distância para os carros da Ferrari. Mas e aí, vocês acham que teremos um passeio da Ferrari nesse grande prêmio da Hungria? Ou teremos outra vitória do Max Verstappen? Deixe sua opinião aí nos comentários. Assim que tivermos maiores notícias do mundo da Fórmula 1, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!